Música Quem não se lembra do Dr. Vitor e do Nino? Personagens super famosos do Castelo Rá-Tim-Bum que marcaram a nossa infância. Pois é, agora eles estão trabalhando juntos de novo. Um dirigindo, o outro atuando na peça Visitando o Sr. Green. Vamos conferir? Música A peça foi escrita, situada nos anos 80. Eu fiz espetáculo há 15 anos atrás. Esse texto continua sendo atual. O que aconteceu? Nós tivemos muitos avanços da liberdade individual, das escolhas do indivíduo, mas também tivemos, em contrapartida, uma reação a essas conquistas também violenta. Então, por isso que eu acho que o espetáculo fica tão presente e é tão vivo. O tema da peça, acima de tudo, é a tolerância mesmo, a questão da aceitação, da aceitação de um e do outro. Muito mais do que os itens isolados de alguns, algumas variáveis de preconceitos que a peça lida. Essa peça, ela tem valores humanos extraordinários. Eu acho que, inclusive, ela é mais atual do que quando ela foi escrita. Porque ela trata justamente da possibilidade que você tem de fazer com que posições tão divergentes possam se encontrar e se harmonizar em torno dos valores humanísticos mesmo. Por que foi que o senhor fez aquilo? Eu olhei para os dois lados. Não, não, de jeito nenhum. Sim, sim. De jeito nenhum. O senhor apareceu no meio da rua e só depois quando eu fui lá. Ah, eu vi o senhor. Se você me viu, então por que me atropelou? Bianca parece emocionante, né? Ela fala sobre conexão, sobre como a gente pode se entender, apesar de sermos diferentes, falando entre nós e nossos pais, nossas avósas, as gerações que passam. Você assistiu 15 anos atrás e agora. Qual é a diferença? É tão interessante porque, de muitas maneiras, é completamente diferente. Sergio Mamberti é tão diferente do Palo Alto. E ele acha que é muito diferente? É uma coisa diferente do Palo Alto. É uma coisa diferente do Palo Alto e Hill? Ele diz que é um lugar diferente do Palo Alto. Por que o Palo Alto Alto é muito diferente? O Palo Alto Alto e o Palo Alto Alto. E a produção parece diferente do Palo Alto Alto. O endereço está aqui, então corre para pegar o seu ingresso. Um beijo e até a próxima.